O governo Lula está aterrorizado com a prisão de um general venezuelano ligado a uma série de crimes e que agora pode começar a abrir o bico. Todos nós já sabemos da relação muito estreita que o Lula tem com ditadores sanguinários, inclusive Nicolás Maduro. A relação do Lula com a ditadura venezuelana já vem de longa data, assim como na ditadura cubana, na ditadura da Nicarágua e em diversos outros países. Que nojo! Mas agora Lula tem um medo real, Lula tem uma razão real para temer essa proximidade, esse laço estreito que ele possui com o Nicolás Maduro após a prisão desse general, que é o braço direito do ditador venezuelano. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, e você clicar no sininho para receber as notificações e você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Bom, a notícia aqui que eu trago para vocês é da coluna do jornalista Cláudio Humberto. Aliás, é um excelente jornalista e eu recomendo que vocês acompanhem a coluna dele aí sempre que vocês tiverem a oportunidade. Vamos lá, vamos ver o que diz a coluna do Cláudio Humberto. A Cúpula Petista e o Planalto andam apreensivos com a prisão do general venezuelano Hugo Carvajal, nos Estados Unidos, onde chegou extraditado na quarta, após cerca de 10 anos de negociação com a Espanha. Temido ex-chefe da inteligência, o general foi olhos e ouvidos do ditador de Nicolás Maduro, acusado de prender, torcer e matar opositores. Cúmplice e testemunha dos crimes do tirano, até narcotráfico, ele foi operador de esquemas de corrupção com governantes amigos. Tráfico de drogas. O Departamento de Combate ao Tráfico dos Estados Unidos acusa o general de enviar 5,6 toneladas de cocaína da Venezuela para o México em 2006. Carvajal também era uma das figuras centrais do poder mantido com a divisão de negócios em uma Venezuela de economia dilacerada pelo regime. Ou seja, quando você tem um regime socialista, o que acontece? Os meios de produção passam para o Estado, passam para o governo, os trabalhadores passam a ter os meios de produção? Não. O que acontece é que o poder sobre a economia fica centralizado na ditadura e a desigualdade social dispara. E dispara por quê? Não é o socialismo que deveria trazer igualdade? Ele dispara porque a sociedade fica miserável, a economia fica inviável, muitas vezes baseada no mercado negro. A gente tem casos em Cuba, por exemplo, de tráfico de frango. Tamanho é o controle sobre os alimentos, sobre a economia cubana, em que você vê diversas pessoas extremamente graduadas, muitas vezes até trabalhando como prostitutas, infelizmente, para tentar conseguir um pouco de dólar para dar sustento à sua família. Ou seja, é um governo que marginaliza toda a sociedade, que não faz parte da cúpula do poder, que não faz parte da cúpula do regime. Então, o que acontece é que esse general era um dos principais operadores da economia venezuelana. Ou seja, decidia quais eram aquelas empresas que iam prosperar e aquelas que iriam fracassar. Aquelas que teriam contratos com o governo e aquelas que não teriam contratos com o governo. Os tais campeões nacionais, as empresas venezuelanas escolhidas para terem sucesso e tentar ganhar projeção internacionalmente. Esse tipo de política soa um pouco familiar para você que está aí me ouvindo? A área de inteligência no Brasil tem a informação de que o general se queixa de abandono de Maduro e demais aliados e cúmplices. Ou seja, quando um sujeito desse calibre, dessa magnitude, é pego, é capturado, agora preso nos Estados Unidos, e não se sente respaldado pelos seus aliados. Ou seja, ele se sente abandonado. O que acontece naturalmente, meus amigos, é... Dedo no secretário. ...delação. Quando o sujeito está preso, cometeu crime, faz parte de uma quadrilha, tem superiores na quadrilha, que é muito mais interessante para a polícia pegar os superiores do que ficar só com o inferior. Muito mais interessante para a polícia pegar o ditador do que só o braço direito do ditador. O que acontece? Esse sujeito preso ganha um poder de barganha em relação ao seu próprio destino, em relação à sua própria prisão. Se ele está desamparado, se ele não tem nenhuma perspectiva de ser salvo pelo regime em que ele dominou, pintou e bordou, fez o que quis durante tanto tempo, o que é que naturalmente espera-se que ele vá fazer? Uma delação, que ele entregue os grandes figurões dos esquemas que ele operava, tanto em relação à corrupção, de desvio de dinheiro público, de formação de cartel, de oligopólios, de alianças espúrias com a iniciativa privada, como também eventuais negociações ilegais internacionais com aliados de Nicolás Maduro, o que, segundo a coluna do Claudio Humberto, gera pânico no governo petista no Palácio do Planalto. O ex-presidente Donald Trump pressionou pela extradição, mas esbarrou na proteção ao general de governantes esquerdistas na Espanha. Mas o fato é que agora este general importantíssimo para o regime venezuelano está sob a tutela, está nas mãos do governo americano e pode, a qualquer momento, começar a falar sobre eventuais negociações escusas ali do Palácio do Planalto, e aqui falando do Brasil, com a ditadura venezuelana. A gente já sabe do financiamento do BNDES, do metrô em Caracas, eu fui vice-presidente da CPI do BNDES e nós descobrimos uma série de irregularidades, uma série de crimes. Palocci depôs a nossa CPI. Esse vídeo do Palocci depondo vocês não vão encontrar, porque ele depôs sob sigilo, numa sala trancada, junto com a gente e a Polícia Federal fazendo a guarda ali para garantir que ninguém de fora escutasse, justamente pelo medo que o Palocci tem de colocar em risco a sua vida ao expor, de tal maneira, os esquemas petistas, mas foi o que ele fez sob sigilo na CPI do BNDES. O relatório final da CPI do BNDES, nós indiciamos, ou seja, demonstramos que há materialidade, ou seja, que o crime aconteceu, que o crime existiu, e autoria, ou seja, que todos aqueles indiciados, nós coletamos indícios suficientes para dizer que eles devem, sim, ser denunciados pelo Ministério Público. Acontece que, infelizmente, o Ministério Público, comandado pelo senhor Augusto Aras, preferiu não apresentar denúncia, preferiu blindar os governos petistas, e graças a isso nós temos vários ex-ministros do governo Lula 1, Lula 2, governo Dilma 1, Dilma 2, hoje exercendo posições de poder, porque não foram devidamente punidos com tudo aquilo que a gente coletou na CPI do BNDES, porque o Procurador-Geral da República, que deveria estar supostamente alinhado ao combate à corrupção, preferiu, na verdade, arquivar, sentar em cima de toda a investigação que a gente fez em relação ao BNDES. Agora, com o general preso nos Estados Unidos, ele abrindo a boca e os Estados Unidos, iniciando um procedimento, uma investigação, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, iniciando uma investigação que possa levar ao próprio Maduro, claro, o general, seu braço direito, mas também a aliados de Nicolás Maduro, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre teve uma relação muito estreita com o ditador venezuelano. A gente vai acompanhar isso de perto, e qualquer novidade eu informo vocês. A gente vai acompanhar isso de novo. 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 A gente vai acompanhar isso de novo.